Música 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 Atenção, mano, descansar Bom dia, eu me apresento A banda de diversão em conhecimento Da cidade de Renato, de Joiá Vemos como tinha com boa diversão Em fãs de treino Junte conosco, maestro Fernando Cargosozinho A primeira peça de calma Vem cá no centro A nossa data da palma O senhor maestro Fernando Cargosozinho Segunda peça Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.